Saí só pra relaxar Sentei na mesa do bar Só eu e a gelada ouvi ver se Cantou, cantar, tem paz não Quase lascou pro meu coração Quando tocou aquela de amor Lembrei de que não esqueci Quase a saudade passou de rascou Quase pegou valendo Mas hoje eu não ligo, não procuro E se você ligar eu não atendo Deus me livre de voltar, de amar, de querer Recair, me envolver, mas nem fudendo Toda vez que eu fico com você Eu acabo sofrendo Hoje não Hoje não Diziane Almeida Saí só pra relaxar Sentei na mesa do bar Só eu e a gelada ouvi ver se Cantou, cantar, tem paz não Quase lascou pro meu coração Quando tocou aquela de amor Lembrei de que não esqueci Quase a saudade passou de rascou Quase pegou valendo Mas hoje eu não ligo, não procuro E se você ligar eu não atendo Deus me livre de voltar, de amor Deus me livre de voltar, de amar, de querer Recair, me envolver, mas nem fudendo Toda vez que eu fico com você Toda vez que eu fico com você Eu acabo sofrendo Toda vez que eu fico com você Eu acabo sofrendo Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Amém